Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, são o muro! Ai, 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 ai! Segura, segura, segura a escarsa! Ai, não, ai! Derrubei, derrubei, esse doidão aí. Tô botando um place, tô botando. Ah, cê foi. Nossa, fui direito aí, tô mesmo na direita. Eu vou matar esses caras da esquerda aqui, tá? Esse aqui que tá acontecendo pro meu lado, né? Você pegou o luxo do Xavier? Tem. Você deve cuidar, né? Ah, suívo, eu consigo até jogar. Agora, pênis... Não, você é flamenguista, vai nos torcer no time. Uia! Deitamos ao mesmo tempo. Nossa, como eu queria um silêncio do pai. É a doze, né? Quem precisa de loadout? Os caras tudo de loadout aqui, ó. Tem um cara aí na azul, né, rapaziada? Tem um cara aí na azul. Três no Mek 1, né? Três no Mek 1. Derrubei um. Dois. Sim, que é no chinês, e aí? Eu tô começando a usar a sub de primária. Eita, mano. Mek 10. Até nem fato, ali. Assim nem farem, né? Pula aí, 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 pula aí. Deu um ratinho nele, pula aí. Tô aí, tô indo. Bom dia, lindo, bom dia, linda. Antes de começar, cês tão ligado já? Esse aqui é o melhor acessório pra controle que existe no planeta Terra. Chama-se Control Shot. Com ele, você vai ter uma precisão absurda. Cê consegue aumentar a sensibilidade. Não parece que cê aumentou. E, consequentemente, isso vai melhorar a sua movimentação também, beleza? Eu recomendo demais isso aqui. Link na descrição e no comentário fixado, beleza? Então é nóis. E bora pro vídeo. Eu vou cozinhar um ovo, mas dentro tinha um pinto já. Não. Eu nunca fui de bebê, não, rapaziada. Pensou o seu cozinho com o pinto lá dentro? Uh-uh. Falei noco. Tô vendo um. Tô cheguei. Sou louco natural. Imagina bebendo. É! Iiii! Tá com o FOV80 aí, arrombado. Mano, olha esse cara, velho. FOV80. Oitado do cara perder a parte comigo por causa do FOV dele, velho. Juro. Ele não te viu. É, eu fiquei, tipo, girando nele, praticamente, tá ligado? Tô sem placa! Vocês têm placa? O que é que eu rei? Não, tem? Dropei, dropei. Ah, tô com caixa de plate. Ah, não. Comprei, comprei. Tchau. Cara, você tem caixa de plate? Sim, eu quero dizer. Tchau, tchau, tchau. Uai, guys. Mano, aqui, ó. Da hora, resenha. Quatro, seis, cara. Pera, me deu seis caras aqui. Sério, mano? Pera aí, rapidão. Vou dar uma multidinha. Agora, mano. Caralho, bicho. Tem muita gente aqui. Tem combustível. RBV pra reabastecer. Mano, esse cara tá em cima, né? Não é possível. Tava embaixo, né? Caralho. Tem mais um. Caralho. Não posso, não. Cadê? Onde você morreu? Tem cara aqui comigo. Tem cara? Tem. Chegando. Passaram na loja. Tem um time aqui em volta. Mano, eu queria tanto não ter morrido pra aquele cara, olha. É sempre bom, então eu não gosto de morrer não, velho. Fodeu a minha play, velho. Fodeu. Olha esse cara aqui, ele tá indo. Hum, achei o silêncio do pai aqui, que delícia. Mano, tá tendo trânsito de erra aqui em cima, mano. Mano, tá tendo trânsito de erra aqui em cima. Ah, ele tá bem segundo. Jogou de Marcio. Tem um time rushando em mim, guys. Rushou um time aqui, não sei nem da onde. Os caras apareceram do além, véi. Ah, não, mano. Tá tocando, tá tocando. Tá tocando de caralho. Vamos lá, bó. Obrigado. Obrigado. Perancé. Let's go. Quer pegar o carro? Mano, chutado. Pega o carro, pega o carro. Não, eu vi agora bem pra porra, mano. Ali joga o carro. Pega a lixa, né, caralho. O que, o que, o que? Vai, só vai. Foi pra você pegar o carro, caralho. Ah, vamos na direita, o que é arrombado? Dá o gate aqui, ó. Para aqui, para aqui, nérinho. Aqui, ó. Nesse verde aqui, onde eu marquei. Tá indo. Eles vão vir de lá. E minha Mach 10? Dá o gates. Esse cara é bugado na curva. Tem cara na frente, tem cara na frente com a curva aqui. Literalmente aqui. Dá até pra topar lá. O cara corre e corre. Morri. Caralho, tu muda aonde? É, na caixa. Desempregada. Mas nem fudendo. Nossa, eu consegui errar quatro balas num cara de costa, guys. Concorre. Vocês querem um... Um Vant aí? Eu vou pegar o cara aqui e se fizer o ponto. Eu tô suave. Bora, bora. Me busca, me busca. Me busca, me busca. Mano, alguém tentou subir aqui, tipo, os andares. E tomou uma minada na cara aqui, velho. Tem, tem cara aí. São no vermelho. São no vermelho. Não tem ninguém chinês, tem ninguém chinês. Ninguém, tem ninguém. Vem, vem aí. Errei. Errei tudo, velho. Nossa, é uma gunfight mais idiota aqui, velho. Olha que doente esse cara. Saiu aqui, rapazé. Muito bom. Ah, o cara sumiu aqui, rapazé. Tem um doidão aqui comigo, Xavier. Matei, matei. Não dá nem pra me subir isso aí. Não, 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 não. Não dá pra me subir, cara. Tem uma caixa aí, velho. Pô, perdi as plates tudo nesse doidão, velho. Tô subindo aqui, calma aí. Ok. 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 Tô no meio do China, viu? Da rua, quer dizer. Atrás do China. E eu deitei um doidão ali no meio da rua, guys. Boa. Boa, boa, boa. Onde disse? Mano, os caras estão sumindo, rapaziada. Ah, mas nem fudendo, guys. Mira aqui em mim, mira aqui em mim. Tem outros caras aqui, ó. Em mim, vem em mim, vem em mim. Boa, 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 boa. Tô nessa, né? Eu tô safe, eu tô safe. Lá no azul vai ter, viu? É azul ainda, é verde agora, né? Vermelho, vermelho. Não, largamos o Nera a pé ali, coitado. Ah, mas tem três carros aí em volta de ser quatro carros, Nera. É, velho, eu sou preguiçoso, vagabundo. Ô, vou pegar esse... Uai, eu não entendi esse cara. E ele ressoou. E ele ressoou ainda. Sim. Fazer essa essa irmã, deixa eu ir, velho. Eu tô... Soltei, 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 soltei. Tem, 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 tem. Tá do meu lado. Cadê ele? Ah, já. Finalizei pro C. Lá em cima, sem azul. Lá em cima, você consegue atirar? 300 metros ali, ó. Não, é marcado. Dei branco no L. É, é esse aí, é esse aí, é esse aí. Derrubado, derrubado. É dois, é dois. Vamos vazar daqui, vamos subir, vamos subir. Eles vão estar tudo de gosto, deixa eu ver. Sim, sim, eles estão... Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Aqui na frente, ó. Aqui, ó. Bem aqui. Cadê o outro? Cara, eu não sei se esse doidão é gosto, deixa eu ver. Não era. Aí, esse é o foda do gosto do bem, ó. Todos os caras se acham que é gosto do bem. É o cara do revive, velho, de novo. Ele veio reviver o parça dele, é. Mano, ele ressoou os dois parceiros. Vamos deitar os PQD. Não tem visão. Chega aí, chega aí, chega aí. Acho que eles vão cair aqui, nós vamos precisar. Ô, Nero, pega os caras, Nero. Pega os caras aí, Nero. Ó o outro, ó o outro, ó o outro aqui, ó. Tá muito alto, tá muito alto. Tá marcado, tá marcado. Cadê, cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Não, esse é o C. Ixi, Maria. Tem um doidão aqui comigo. Mano, é o cara do revive, velho. Não é possível, é o mesmo cara, velho. Mano, tá morto, tá morto, tá morto. Tem mais cara aí, Xavier? Nossa, morri. Calma, desce, 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 desce. Desci, desci, desci. Ele não é bom, ele não é bom. Lançando o concurso, saco, saco de mano. Eu stunei ele, não! Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Eu não preciso de apoio aéreo pra esse alvo. Morri pro cara, velho. Caralho, ele é bom, mano. Ah, toma no culo, letra. Eu acho, velho, sei lá. Caralho, eu cliquei em cê e não deu, velho. Não, 30 segundos. Você tem máscara. Vai, vai, acho que dá. Precisava subir a parada? É por aqui, ó. Pra ele se perder. Sim, 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 sim. Calma, calma, calma. Nossa, eu tô fodido. Vai, foda-se. Oi? Vai, 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 vai. Só vou andar, mano. Foda-se. Corre, caralho, corre, caralho. Vai cair no loot. Você vai cair no loot, o Xavier? Melhor, né? Depois a gente pega a caixa. Ah, deu mó certo essa missão aí. Ainda bem que deu tempo, né? Achei que ia morrer pra safe ainda. Beleza, agora não é ganhar. Bora, fui esquerda, mano. Eu tô de death silence. Bora, bora, fui esquerda. Acalmei, olha, a gente raza junto, cara. Ah, mas eu sou um bosta, velho. Esse aqui, tá 141. Tá morto, tá morto, morto. Nossa, mano. Relaxa, relaxa. Vamos pro esquerdo aqui. For esquerda, não é melhor for direita, não? Vamos direita, guys. Aqui, ó. Não, é porque, tipo assim... Pegou o Ghost aqui na caixa, ó. Ah, entendi. Pegou o Ghost na caixa aqui, viu? Tem uns caras de carro vindo aí, viu? Boa, 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 guys. Boa, boa, guys. 3x3. Os caras, tá pra cá, tá pra cá. Nossa, mano. Por que quando tem brilho, é sniper do cara, velho? Deve ser sniper do Cold War, velho. É, já morreu também. Nossa, mano. Eles são... É, não, não. Joguei mal. Pensei. É, três caras... Mano. Camperando lá no finalzão do mapa, mano. Pro direito, pro direito. Só direita, Corvo. Aí, eu... É. É, ele não era bom, mano. É que... Não, era carter mal. Por isso que não tinha brilho. Ah, não, mano. Meu Deus. Nossa, dá pra ter matado os três, velho. Dá pra ter matado os três. É muito bom, cara. Caralho, que bosta, velho. É. É. É um cara de carter mal, velho.